Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. Rezando com você, o número 1310 do Diário de Santa Faustina, olha só o que nós vamos aqui acabar de ouvir, escrito por ela. Agradeço-vos, Jesus, por tudo. Não é a grandeza dos trabalhos, mas a grandeza do esforço que será recompensada. O que se faz por amor não é pequeno, ó meu Jesus, visto que o vosso olhar tudo vê. Que lindo, gente! Esse trecho que nós acabamos de ouvir aqui, o próprio Jesus nos diz que a grandeza do nosso trabalho, da nossa missão, não está naquilo que nós fazemos, mas no esforço que nós temos para realizar a missão, o trabalho, a própria vocação que Deus nos deu. E aqui Santa Faustina vai nos dizer, o que se faz por amor nunca é pequeno, visto que o olhar de Jesus tudo vê. Então não adianta eu querer fazer grandes coisas, ou até mesmo situações em que nós somos tentados a fazer grandes coisas para que a gente seja elogiado, para que os outros vejam. Jesus hoje está nos ensinando, nos dando uma lição de humildade, porque ele nos diz, o que importa não é o que a gente faz, mas o esforço, o amor, que nós colocamos naquilo que nós fazemos. E isso aqui é o que basta, fazer tudo por amor. Quem nos ensina isso também muito bem é Santa Teresinha do Menino Jesus, que fazia as pequenas coisas sempre com amor. Então hoje eu quero dizer a você, seja o que for que você for fazer ao longo desse dia, relacionado à sua missão, à sua família, ao seu trabalho, faça com amor, coloque amor e com certeza será bem visto pelos olhos de Jesus. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você, que a graça de Deus hoje te alcance e que tudo que você for fazer ao longo desse dia, seja feito com esse grande dom que Deus nos deu, que é o amor.